Será que a chupeta é uma aliada ou uma inimiga na hora de colocar o seu filho para dormir? Meu nome é doutora Adriana Baldiceira, eu sou mãe e eu sou médica e esse aqui é o meu canal no YouTube voltado para a educação dos pais e cuidadores a respeito da criação de bons hábitos de sono em bebês. E hoje eu quero falar sobre a chupeta, tema tão polêmico, que traz bastante controvérsia, bastante hate, tanto por esse canal quanto por meu outro canal nas minhas outras redes sociais. E o meu objetivo aqui não é polemizar, mas educá-los. Eu quero que as mães entendam se realmente a chupeta pode estar atrapalhando o sono dos seus filhos. E a primeira coisa que eu quero falar é que a escolha de utilizar ou não é uma prerrogativa dos pais. Independente se for indicado ou contraindicado, você deve decidir em família com o seu esposo, você mãe ou você pai com a sua esposa, se vocês vão utilizar ou não. Porque utilizar a chupeta não é crime, é uma escolha dos pais. Alguns estudos mostraram, inclusive, que há uma redução da morte do lactante nos primeiros 3 a 4 meses de vida, justamente porque ela mantém a via aérea mais aberta e o centro respiratório ativado. São as duas teorias para explicar por que houve uma redução dos casos de morte súbita desses lactantes. E eu preciso falar também que há um risco, sim, um risco importante de que seu bebê venha a desmamar precocemente pela temida confusão de bico. Então, você só deveria introduzir a chupeta se a amamentação estiver bem estabelecida. Antes disso, você não deve nem pensar em utilizar uma chupeta. E a outra coisa que os odontopediatras temem é que venha a causar uma mordida aberta justamente por uma alteração óssea nessa fase de desenvolvimento. Então, você precisa estar em acompanhamento tanto com o pediatra quanto com o odontopediatra se você optou por utilizar a chupeta para que você faça um rastreamento. Um outro ponto que eu também gostaria de falar é que chupeta tem vida útil. Você introduziu sabendo que em algum momento você vai ter que retirar. E a recomendação é que antes de 24 meses no Slip Tight Oriente começar a retirada com 18 meses você já comece a dar fim no tempo de uso da chupeta. Se a gente mantém a chupeta além de 18 a 24 meses você pode ter uma perda precoce da soneca justamente porque o seu bebê não consegue aprender a dormir sem aquela associação. A partir de dois anos é muito difícil que o seu bebê consiga pegar no sono se ele só pegou no sono até aquele momento utilizando a chupeta, isso durante o dia. Então, avalie para retirar antes. Agora, para avaliar se ela se tornou uma inimiga na sua vida você precisa responder algumas perguntas. Você já percebeu se quando você coloca o seu bebê para dormir com a chupeta ele solta ela e logo desperta? Ou você começou a ter um comportamento de visitá-lo várias vezes no período noturno para ter que repor aquela chupeta? Se isso aconteceu, provavelmente ela se tornou sua inimiga. Qual que é a orientação? Se o seu bebê aceitou o uso da chupeta com tranquilidade, ele não faz náuseas ele gosta de usar a chupeta no ritual do sono noturno no ritual do sono das sonecas e ele chupa, mas tão logo ele se deixa induzir ao sono ele mesmo solta a chupeta provavelmente ela é uma aliada na sua rotina e isso não vai induzir despertares na hora em que ele transicionar pelos ciclos de sono. Agora, se o seu bebê chupa precisa ficar chupando fica sempre em sono leve e quando faz 45, 50 minutos de sono ou até mesmo antes ele solta e desperta e você só consegue fazê-lo dormir novamente utilizando a chupeta essa chupeta é uma inimiga e você vai precisar ensiná-lo a dormir sem ela. A melhor maneira é você começar a colocar o seu bebê no berço colocar a chupeta somente quando ele está no berço e tão logo o seu bebê pegar no sono você já retira a chupeta acordou? Coloca a chupeta de novo dormiu? Retira a chupeta até que você consiga manter aquele sono completamente sem a sucção Nos despertares noturnos você não deveria fazer o seu filho voltar a dormir através da sucção de bicos artificiais porque isso fará com que a associação que ele tem para adentrar e aprofundar os três estágios do sono não-rem se mantenha, se perpetue então você consegue que ele adormeça muito rápido no início da noite e nos despertares com a chupeta mas você mesma tem o seu sono fragmentado porque você precisa repor ela o tempo todo observe o comportamento que você tem se isso acontecer é hora de ou você retirar a chupeta ou pelo menos você ensinar o seu bebê a dormir com autonomia sem necessidade de sucção nem do seu peito nem de mamadeira e nem de chupeta escolha um método que seja confortável para a sua família de acordo com as suas crenças mais gradual mais intermediário mais rápido de acordo com a sua necessidade respeitando a individualidade do seu filho e aquilo que a sua família precisa mas a partir do momento que você percebeu que a chupeta é uma inimiga você deveria retirá-la quase que completamente o mais rápido possível se você preferir pode retirá-la de maneira súbita ou você pode começar a retirada primeiro pelo sono noturno e depois das sonecas se esse vídeo foi útil para você se inscreve aqui no canal curte esse vídeo e comenta aqui embaixo a sua situação para que eu possa dar uma analisada tá bem? Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto